Muito bom dia de hoje hein gente, ó, já acordei cedão hoje, gravei hoje, editei hoje e já postei o vídeo hoje também Tudo nessa posição aqui, até um vídeo novo, ó, até o clássico aqui ó, foi com essa roupa que eu tô usando inclusive né Nessa posição, na verdade é um pouco mais distante né, quem viu o vídeo de... que de hoje? Hoje é terça-feira né Quem viu o vídeo de terça-feira, é eu contando 12 dicas pra que seu tênis dure mais tempo né, que fique com mais aspecto de novo por muito tempo E eu fiz um quadro completamente de novo assim, tipo, eu sentado e tal, e aí espero que esteja bom Eu postei faz 5 minutinhos, então eu ainda não sei, eu sei que eu tô bastante ansioso pra saber se as pessoas gostaram desse quadro Nessa versão nova né, não que eu vá gravar assim sempre, não é o caso, mas um vídeo ou outro quem sabe né Olha lá, até coloquei aqui ó, o que você achou desse formato de vídeo tá, achou legal pra gostar mais vezes Aí deixa eu ver, adorei Caio, muito bom, gosto desse tipo de vídeo, muito top, muito zica, ficou legal Então pô, show mano, show, legal que o Bernardo tá gostando E foram os primeiros né, na verdade, então vamos ver né, os primeiros geralmente são as pessoas que acompanham mais o canal e tal Então vamos ver, vamos ver o que o pessoal vai achar Tô muito feliz hoje, a Thay marcou um médico pra mim, ortopedista Até falei isso no stories na verdade, e pra ver minha coluna né, pra quem me acompanhar aí sabe que eu tenho um problema na coluna Vários, eu sinto assim muita dor mesmo, em vários pontos e tal, tem hora que eu não consigo nem levantar da cama Então eu tô muito feliz que a gente vai lá nesse ortopedista, principalmente porque ele é um cara que Vários comentários assim, de que ele é um cara que faz, não vai direto na cirurgia sabe Tem tratamentos alternativos e tal, então eu tô bastante contente com isso E é isso, isso vai ser na quinta-feira se eu não me engano, a gente tinha marcado pra sexta Na verdade adiantou pra quinta-feira, que é depois de amanhã, sim, depois de amanhã, de manhãzinha E é isso, eu vou mostrar pra vocês no final das contas né, tô vlogando né E é isso, eu acho que eu vou terminar aqui o que eu tô fazendo, não terminar a edição toda Mas terminar uma parte que eu tô fazendo, tomar um banho e aí assistir uma série com a Thay Certo? É nóis E é isso aí, vamos pra mais um dia, gente Gente, dessa vez mano, eu acordei de madrugada assim mano, elétrico, elétrico, elétrico mesmo Eu acho que eu devo ter acordado sei lá, umas três e meia talvez E aí mano, acabei que eu fiz umas postagens lá no Facebook, lá nos tênis que acabaram de lançar, da Adidas e tal Então foi proveitoso E aí acabou que depois eu fui dormir mais ou menos, acho que umas sete, oito mais ou menos E acordei meio dia E aí eu preciso fazer o seguinte, preciso fazer os takes do tênis que eu customizei né, porque eu gravei tudo e tal Mas eu tenho que fazer os takes finais E aí logo em seguida, arrumar as coisas pra poder levar pro Michael né, mandar pelo correio pra ele despachar Pra ele poder receber em breve Pronto, então aí então, já separadinho, bonitinho E agora eu vou guardar dentro das caixas né, e enviar lá no correio Inclusive quem não assistiu o vídeo da customização desse tênis aqui ó, tá perdendo tempo hein Ficou muito louca a custom e também o vídeo, certo? Então ó, tá perdendo tempo se não for lá assistir hein, certo? Depois desse vídeo aqui vai lá assistir que tá da hora Aí a Rafa aí ó, no bagulho Minhas caixas tá aí Rafa, quais são? Aí sim hein Nossa, é grande as caixas Demorou, valeu Rafa Mas isso aqui é pra sorteio mulher A dele também, a delezinha Tá aí, agora a caixa do Michael indo também Certo Rafa? Bom, cheguei em casa A Thay tá preparando um almocinho pra gente Um almocinho da hora E é isso Já tá tarde na verdade A gente tá almoçando bem tarde Esses filhos ficaram em choque quando me viram né filho Nossa, ficou me esperando desde a hora que eu saí E é isso aí, já volto Tá lá ó, bifinho da hora Um arroz, uma farofa que ela fez Aí sim hein E o que que tá rolando na TV? Óbvio né, já sabe né Ó, vou mostrar pra vocês algumas coisas que já chegaram Esses dois que eu já vou mostrar E aí tem mais esses dois que eu acabei de pegar Vamos abrir aqui e eu já mostro, pera aí Esses aqui são alguns dos tênis que vão ser sorteados lá Easy 500, 350 O Black Cat, Jordan 4, né O Jordan 1, Royal 2 E aí o que acontece? Essa caixa do Black Cat, mano Simplesmente ela rasgou inteira É uma pena E aí infelizmente não tem o que fazer, né No transporte ela rasgou Limpa direitinho aí, hein É Quero nem saber Quero nem saber Só limpa direitinho aí, tá bom? Isso Eu vou dar uma só para Um monte de xixi Olha Vai dar uma só para mim não E amanhã eu tenho um médico pra ir, né Que é aquele médico que eu falei pra vocês Vai ser 10 horas da manhã na Ana Paulista Então É isso Tem que descansar Não sei nem se eu vou conseguir Porque a cabeça tá mil pensando nisso de verdade É Muita coisa ao mesmo tempo É Ao mesmo tempo que eu tô preocupado pra caramba Tipo, mano, eu vou conseguir Jogar meu basquete de novo Tá ligado? Ao mesmo tempo eu tô ansioso Porque tipo, caramba, será que eu vou conseguir jogar meu basquete de novo? Então tipo, muitas emoções Enfim Eu vou dar a descansada E amanhã eu volto E é isso E aí partiu pra rua Meu Deus do céu Pessoal, estou Hashtag Extremamente hateado Acabamos de descobrir que A consulta foi cancelada Na verdade Então Ficou pra semana que vem, mano Puta E eu acordei cedo Tava tudo bonitinho pra ir Mas infelizmente A consulta foi cancelada É O médico na verdade Ele tá atendendo Já em horários muito limitados Só de terça e quinta E alguns horários só Então Talvez por esse motivo A agenda dele tá bem corrida E deve ser dado Duplicidade Foi isso que foi falado Então Eu fui jogado pra quinta-feira Que vem Infelizmente Porque realmente Eu queria muito isso Vocês sabem Eu já tinha falado Já a ansiedade Enfim, né Vida que segue Hoje o dia também Tá bastante corrido Graças a Deus Todo dia tá sendo bastante corrido Eu tenho duas reuniões No período da tarde, né Então Eu vou almoçar agora E já me preparar Dá licença Olha a abelha na minha cara Vou me preparar Pra essas próximas duas reuniões Que vão acontecer Deixa eu dar a barriquinha aqui Que o papai dá a barriquinha Isso Então tá Vamos pra lá então Fechou, valeu Dois minutos Muito bom, gente Mais uma reunião Eu acabei de concluir Essa reunião aqui Que Na verdade Essa reunião Que eu acabei de ter É pra gente organizar Pra gente ir pra próxima reunião E a próxima reunião Vai acontecer As três horas da tarde Que são Exatamente agora Então a gente saiu dela A gente saiu dessa Pra entrar na outra Eu tava no celular Fazendo a reunião pelo celular Mas essa como vai ter bastante gente Eu vou abrir no computador aqui Da hora Gente, olha Foram no final das contas Quase Quase duas horas Eu tô A minha voz mudou Eu tô quase sem voz De tanto que a gente falou E eu bebi O litro e meio Da água aqui Do meu lado Falei pouco É Hoje eu ouvi bem Ó São agora 4 e 38 Nossa Realmente foi Bastante tempo É E cara De verdade Tô muito feliz Com tudo que tá acontecendo E é isso Não posso dar spoiler Mas É isso Até que a pouco eu volto Pessoal Não sei porquê Mas eu esqueci de mostrar Um dos tênis que já tinha chegado Eu acabei que eu coloquei Lá no meu No meu vídeo E Eu esqueci Esse aqui também é um dos sorteios Tá O Fearless Esse é louco Hein Também Ele é todão refletivo Esse é louco A galera já viu no vídeo Até ofereceu 2 mil reais por ele Tem lá nos comentários Enfim Esse também é um deles Que vai participar E aí tem outro aqui Na verdade Que é o que eu comprei Vocês viram aí Ah não Foi no vlog passado Eu comprei lá na Artwalk Tá Vai abri Esse aqui é O Smoke Grey Ele também vai fazer parte Na verdade Do Do sorteio Mas não Não exatamente esse Aliás Até pode ser Na verdade Porque o outro Que vai chegar também É o mesmo número Olha aí Olha aí Olha aí Nossa Você Mano Pensa num tênis Louco Mano Mano Era exatamente O que eu pensava Uma qualidade muito boa Caramba Parabéns Para quem conseguiu pegar Realmente Maravilhoso Um cadarço Extra Um lace Extra Deixa eu ver Nossa Muito show Muito Olha isso Que lindo Eita Cara Eu amo mortadela Sério Puta mano Como eu gosto De mortadela Sai louco Muito bom Vou falar a verdade Eu estou aqui editando Olha isso Vê se não é um menininho É uma criancinha Gente Olha que coisinha Manila Meu peito Meu Deus Ele não gosta muito De câmera Então ele não pode Ver que eu estou filmando Se ele ver Ele sai fora Olha as areias Já estão lá Em pézona Já É isso aí Já estou editando O vídeo aqui Hoje Aproveitando Já está um pouquinho Tarde Quase meia noite Estou aproveitando Para editar um pouco Este vlog Aqui inclusive Bom dia pessoal Nossa Com essa cara de muito 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 Sono Começando Mais um dia A gente foi dormir Muito tarde Não sei nem que horas E aí acordou Agora são nove e meia Porque daqui a pouco Vai rolar o drop Da Nike Que é do Grateful Dead Que são os Dunks O amarelo O azul e tal E além desse drop Também na Nike Tem os sorteios De outras lojas E tal Então vamos lá Vamos ver se a gente consegue Pegar hoje Acho quase impossível Isso acontecer Mas vamos tentar Não custa Bom vamos lá Como eu sei Que a galera Está querendo mais o verde Está sendo mais concorrido Então eu vou tentar O amarelo Porque na verdade Eu quero trazer o conteúdo Para o canal Então qualquer um dos dois Que eu conseguir Seria incrível Mas não é incrível Como vira Dez horas em ponto Aguarde Olha já foi Entrou esgotado Vamos lá Bom é o seguinte Agora são dez e doze Então eu vou Eu vou supor Que eu tomei mais um L Mais um L para a coleção Então eu acho muito provável Que não dê mais para conseguir Por conta do horário Mas eu vou continuar tentando Só vou parar de filmar Por conta da memória Da câmera mesmo Mas acho que já era Mais um Lzinho Para a conta Beleza? E é isso Vida que segue Surgiu um imprevisto Amanhã, sábado Eu vou ter que Eu vou aproveitar a madrugada Vou numa cidade do interior E aí eu volto amanhã mesmo Preciso resolver algumas coisas lá Só que eu estou com um grande problema Porque o meu carro Simplesmente não está ligando Não, ele liga Só que falhando demais Ele passou tanto tempo desligado Que ele simplesmente Não está ligando direito Então eu não sei o que eu vou fazer Eu tenho poucas horas agora Para conseguir achar um mecânico Que possa resolver esse problema para mim E aí eu tenho um carro Para ir amanhã, tá ligado? E eu preciso ir amanhã de qualquer jeito Então eu não sei o que eu vou fazer Eu só vou comer aqui, né? Almoçar aqui E aí eu já saio atrás de alguém Para tentar resolver isso Acho pouquíssimo provável Que eu vá conseguir Mas é o que me resta, né? Duas horas depois Nada resolvido, pessoal Não deu Não deu para resolver o negócio do carro Mas o que acontece? Eu vou pegar o carro emprestado Da irmã da Thai Para a gente ir lá resolver essa parada Então eu vou ter que lá trocar o carro Vou esperar um pouco, na verdade Porque vou esperar passar o trânsito Porque agora é uma hora de bastante trânsito, né? Tem muita gente na rua ultimamente Então eu vou esperar ficar um pouco mais tarde Eu vou lá e troco o carro E vou amanhã A gente vai cedinho Vou tentar acordar umas três horas da manhã Pegar a estrada Chegar lá já tipo o dia amanhecendo Para eu já poder voltar logo depois do almoço e tal E resolver isso que a gente tem que resolver E voltar antes do almoço Poxa, eu vou ter devite na cozinha Mas dá uma ligada como é que está essa situação Partiu da arrumada antes, né? Uma eternidade depois Beleza Arrumadinho, bonitinho e limpinho Agora partiu cozinhar No último vídeo No último vlog que eu fiz Eu não fiz devite na cozinha E vocês cobraram Então hoje eu vou trazer um devite na cozinha Uma receita muito rapidinha Da hora, mano Deliciosa Um dos meus doces preferidos Ou um doce não Ou um doce que eu mais gosto na vida Que é um cheesecake de goiabada Vocês vão ver É fácil de fazer Não é caro E é, mano Maravilhoso Vamos fazer então? Partiu Ó, o que vocês vão precisar Vou até falar já Manteiga Vai precisar de Bolacha de maisena De ricota Que não é ricota Esse aqui Esse aqui vai ser um queijo Minas Espero que dê certo Porque eu nunca fiz assim Porque eu não achei Goiabada Leite colensado Leite E ovo Três ovos É só isso É isso que eu preciso Isso é louco Bora, vamos fazer então? Partiu Primeira coisa que a gente vai fazer É bater todo o pacote De bolacha maisena No liquidificador Ó, é isso aí A gente fez um malabarismo Com o liquidificador Mas ficou bem pozinho Mesmo, tá vendo? Ó, a gente vai jogar aqui Esse que a gente Moeu agora Na bolacha E vai vir aqui ó Com metade do pote De manteiga mesmo Ou margarina, né? Se tiver manteiga melhor Eu vou tacar margarina mesmo Certo? E aí Vamos amassar Vai virar uma massa Vai virar uma massa mesmo Virar essa massinha aqui E a gente vai agora Colocar na forma Beleza? E gente A forma é importante Mas não obrigatório Que seja aquela forma Que sai o fundo Tá vendo? Pra depois a gente tirar a forma Ficar bonitona Se não tiver Não tem problema Faz com forma normal Só não vai dar pra tirar Vai ter que comer ela Tirando pedacinho por pedacinho Fechou? Beleza? A gente fez Essa parte da massa Então aqui Né? Dessa casquinha Que vai ser uma delícia A gente vai fazer O meio agora Que é uma massinha Com a ricota Vamos lá? Que no meu caso Não vai ser a ricota Mas o ideal é que seja A gente vai jogar aqui Uma xícara de leite Mais ou menos Tá bom? E deixar ferver Com a manteiga E vão 3 colheres de manteiga Praticamente tudo isso Que tá aqui, né? Agora a gente vai pegar Esse leite Que tava Tava não Ainda tá fervendo ali E vamos jogar no liquidificador O leite moça Os 3 ovos O leite E a ricota Já mexidinha Beleza? Pode ser o leite condensado Que você quiser, tá? É que eu realmente gosto Bastante de leite moça 3 ovos E o queijo E claro O leite, né? Beleza? Rapidinho Já virou esse Esse creminho aí É isso aí É só a gente derramar aqui agora Rezar pra querer tudo certo E botar no forno Certo? Forno médio Partiu Ó, é o seguinte Já faz mais ou menos uns 25 minutos Que eu deixei no forno Já tá quase pronto Então o que eu vou fazer Agora a cobertura Que é aquela calda Da goiabada Então a gente vai pegar 200 gramas da goiabada E meia xícara de água Ferver tudo Deixar aquele caldão da hora Pra gente jogar em cima Então vamos lá A água Óbvio Pra gente ver pra goiabada Seria muito mais fácil Se eu tivesse picotado? Seria Mas eu taquei aqui logo Que eu sou desses Bom, é isso aí Virou o caldão já Bem consistente Como vocês podem ver A Thay falou que parecia Um molho de salsicha E aí agora eu vou jogar em cima Se já estiver pronto Claro, né? Ó, ele tá pronto Inclusive Até quase passou já Ele inchou bastante Vou desligar aqui então E tirar ele Ó, agora ele vai dar uma murchada, né? E aí a gente já vem com aquele creminho Que ainda tá fervendo aqui ainda É, tô deixando a caldinha aqui ainda Pra ficar bem homogênea Certo? Como ela ficou toda ondulada Quer ver, ó Vou até mostrar pra vocês É... Ela teve essas partes onduladas Aqui na lateral Vou dar uma recortada Pra ela ficar bem retinha Né? Pra ficar bonitinho depois Eu vou cortar aqui assim, ó Essas partes Tá vendo? Assim, ó Play E deixar retinho Pra depois a hora que a gente formar Ficar bom Beleza? Fiz um estrago Uma sujeira Mas agora ela ficou planinha E aí agora a gente vai jogar Esse troço em cima então Beleza? Eita Olha lá, hein? Agora a hora que cortar Nossa Você é louco O cara nem vê E aí é o seguinte Agora são 11h42 E aí Como vocês sabem Eu já falei Eu vou viajar Tipo 3 Talvez 4 horas da manhã Então o que eu vou fazer? Vou botar na geladeira agora Vou dormir E só volto Às 4 ou 3 Sei lá Que hora que eu vou acordar Pra comer Eu não sei nem se eu vou conseguir dormir Só pensando nessa Esse cheesecake É cheesecake de Romeo e Julieta, tá? Então Isso é louco E é isso Partiu descansar um pouco então Pra poder viajar E esse vai ser meu café da manhã Bonito Enquanto isso, ó Tá aí deixou aqui, ó Arrumadíssimo Perfeito Limpíssimo Porque Ela é maravilhosa E o filho já tá como ali, ó Capotado Só esperando pra subir pra cama Danada E é isso Partiu descansar nessa cama Delicioso Algumas horas depois É... Agora eu vou sair Eu dormi 2 horas e meia mais ou menos E eu tô bem elétrico, né? Porque eu tô acostumado a dormir tarde Então Essas poucas horas que eu dormi à noite aí Já me ajudou muito Então, ó Agora tá na hora de... É... Abrir o bichão Meu café da manhã Pessoal Olha isso Vamos ver Já cortei aqui pra facilitar, né? Ó Ó Ó Ó Ih Ah, meu Deus Olha isso Olha que coisa linda, gente Cê é louco Partiu me deliciar Nossa, gente Sério Ficou muito pedaço de padaria, né? Que você vai comer na padaria Deixa eu ver Olha que coisa bonita, gente Hum Hum Meu Deus Nossa Tô com 12 anos e não tô sabendo Hum Olha isso Nossa, bom demais Bom demais, bom demais, bom demais Sabor muito de infância Por favor, sabe onde é que fica a rua 38? Hã? Tá lá? Eita Vou embora Essa medrosa É, que que você vai ver Que bonitinha Chegamos, pessoal Aliás, a gente já chegou E já resolveu praticamente tudo, né? Tinha bastante coisas pra gente resolver E a gente acabou resolvendo praticamente tudo Agora A gente Eu vou dar só uma voltinha aqui Ver como é que estão as plantas As plantações As coisas aqui E já vou embora Certo? E é isso Vamos que vamos Ia ser legal se o trem passasse aqui Bem aqui, ó Um treino de trem Maluco É bem numa curva aqui Então ele passa bem devagarzinho É um trem gigantesco que passa É muito louco Seria legal se ele passasse Se ele passasse eu mostro pra vocês E aqui tem um monte de cactos Puta, aqui Aqui tem muito cactos Aqui é uma terra bastante seca Então tem bastante cactos Olha que bonito Da hora Pra quem curte, né? Muita gente não vai curtir Eu sei Mas eu queria mostrar Tem bastante coisa aqui Tem uma mangueira Que tá sem manga agora Porque não é época, né? Aí tem laranja, limão Tem um monte de coisa, óbvio, né? E ali tem uma coisa Que eu quero mostrar pra vocês Que é Coloral Fundador do Macho Moda Não, eu tenho que mostrar Pera aí Pra quem não sabe o que é coloral É isso aqui Tá aí, ó Isso aqui é coloral Aí, coloral Você sabia que isso aqui era você, ó? Deixa eu pegar um Ó Eu já vou abrir pra gente conhecer Ver como que é dentro Se bem que ainda tá muito verdinho Mas eu vou abrir pra vocês verem Além disso também tem um monte de banana Aí, ó Muita coisa Tem muita coisa Ó, aqui tem bastante também, ó É picão Porra Me lotou de picão, mano Esse aqui é minha amigona, né, Flor? E aí, Flor? Conta que você é minha amigona Conta que você tá com saudade E olha lá quem tá vindo Trenzão tá vindo, moleque Só porque eu falei Mano, faz 10 minutos que eu falei O bichão tá vindo Ó lá a fumaçona já vindo Ó o bichão, tá chegando Olha lá, olha lá Vamos ver se ele buzina pra mim Vamos ver se ele buzina Chama, filho Chama Chama na buzina Aê Uhul Vai, caralho Meu parceiro, caralho Êêê É nóis Hihi Uhul Olha o tamanho do bichão Vai contando Quantos já foram São 2 levando Aí já passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vamos contando Eu vou contando aqui Passou pro poste 8 Vamos lá Passou 9, 10, 11 Eu chuto 43 Vai 12 8 37 36 38 39 Errei 40 Salve Salve Mostra É nóis Uhul Vai, caralho É nóis Porra Errei Falei que era 48 Foram 39, né Mas tá bom Tá bom Legal, né É do lado da casa, mano É muito louco É, não é sempre que passa, né Não é todo dia que passa Mas tem dia que passa duas vezes E é isso Vamos, vamos circular Vamos circular Vamos lá Vamos abrir esse colorau aqui Ó Se liga Tá vendo Toda sementinha Toda coloridinha Isso aqui mancha De um jeito É pra comida, né Ó Tá vendo Isso aqui dá pra fazer Tipo aquelas maquiagens indígenas Isso é uma das coisas que são usadas E isso aqui é pra comida, né Pra tempero Da hora Então colorau É daí que você vem, ó Queria ir lá mostrar o lago Mas tá muito fechado o mato lá pra baixo Não dá pra ir não Ó Todas essas coisas aqui É tá boa Toda essa parte é água É uma faixa de água É uma nascente que desce de lá e vem Só que ela tá bem fechada, né E atrás ela tá boa Eles têm um pouco mais de água ali Mas aí não tem nem como eu passar, né E é isso aí, gente Acho que eu já vou querer ir embora Acho não Já quero ir embora Na verdade Porque eu tô bem cansado, né Como vocês viram Eu dormi pouco tempo Vamos ver se você tá vendo que ele fica mais um pouquinho Se ela quiser a gente fica mais um pouco Se não, partiu Tá certo? E é isso Nossa, tô cansado, hein Cê é louco Gente, eu adoro essa vista daqui, ó Sério É muito linda essa vista, cara Muito legal Né, Gordi? Muito legal Não é? Sim, é linda Nossa, quando o pôr do sol É Tá acontecendo O horário, né Nossa, é muito linda Porque ele acontece geralmente naquela direção ali Nossa, fica muito show E essa máscara aí? Minha mini pra dar uma alegrada no meu dia Ah, isso Pra resolver problemas Isso Graças a Deus tudo resolvido, né Sim É isso, partiu Vambora Vambora, gente É isso Vambora Com o pé na estrada Seis horas depois Aí se liga A gente chegou de viagem Mano, cansadão A gente descansou bastante Dormi muito Tô bem descansadão mesmo São agora quase duas horas da manhã Aí tá lá Meu computador Tá vendo? Em cima da cama Tá, a cama toda bagunçada Falei, vou editar o vídeo Sabe o que aconteceu? Eu esqueci A câmera dentro do carro Que eu peguei emprestado Não, sem brincadeira Olha, mostra ali São duas horas da manhã, gente Duas horas da manhã E aí eu vou ter que ir lá Pegar essa câmera Só que eu moro a 10km da casa Então, mano Cê é louco A gente vai pegar marginal Mano, que viagem Que viagem Cê é louco Essa mascarinha, hein Minha mascarinha Você vai fingir de nada? Acho que eles não estão preparados Pra essa conversa Vocês estão preparados Nessa conversa De usar a mascarazinha do Mickey? Tô estreando ela agora Acabei de pegar Por isso que tô tocando nela toda Tá? Acabei de pegar ela Doas e meia da manhã A pessoa já tava dormindo Tava dormindo, irmão? Sim Tava dormindo? Senti a câmera aqui, ó Ai, o carvito Xinga, irmão Xinga, o carvito É isso, irmão Tchau, tchau Beijo, beijo Agora sim Câmera na mão Ai, amorzinho Não, e você tava falando A minha máscara Ou a máscara dela? Porque aqui tem um monte De mascarinha da menina do Mickey Só por Deus É isso Agora partiu pra casa Ó, foram Agora sim, ó 12h22 Foram 22 minutos Até aqui, gente 10kmzinho É, partiu pra casa de novo E aí editar esse vídeo Já em casa, então Veio finalizar esse vlog Espero que você tenha gostado Ó, se você gostou Por favor, curte E compartilha aí Demorou? E não esquece, gente Vai ter sorteio Lá no Instagram Arroba Caio Victor Oficial Vou sortear lá 12 pares de tênis Então segue lá Se ainda não segue Fechou? Agora, dia 1º de agosto Vai começar esse sorteio Então é isso Até o próximo vídeo Devite É nóis Falou Tchau Tchau